Quem nunca escutou que o combustível ficou mais barato? Mas esse valor nas bombas continua alto. Por conta disso, os órgãos de fiscalização estão inspecionando os postos de combustíveis de Parnaíba para verificar o preço que é repassado ao consumidor final. O presidente Jair Bolsonaro anunciou na terça-feira mais uma redução no preço da gasolina, dessa vez na casa de 3%. Nos últimos 10 dias, o preço do combustível mais consumido no Brasil caiu um total de 10,2% nas refinarias. Por mais que o governo tenha feito sucessíveis anúncios de redução no preço dos combustíveis, entre os condutores de veículos, uma sensação é muito comum, de que esta diminuição demora a chegar ao consumidor final. Ela pode ser mais barata porque a gente que trabalha no transporte desse todos os dias, a gente consome muito. Ela pode ser mais barata. Aqui é caro demais, abusivo demais. Até mesmo porque a gente vai no Ceará, a gente encontra gasolina de R$ 4,50. Ontem mesmo o presidente deu mais outra declaração que lá na refinaria baixou, só que a gente não vê nas bombas. Com a finalidade de verificar os preços praticados nos postos de combustível, em respeito ao direito do consumidor, o Ministério Público do Piauí, através do promotor Cristiano Peixoto, deflagrou uma operação na manhã desta quarta-feira, em parceria com o PROCON Municipal de Parnaíba. É verificar sempre porque quando baixa o combustível não chega na ponta que é o consumidor final. Então a gente observou que houve uma redução e mesmo assim os preços mantiveram-se intactos no mesmo patamar. Então a gente resolveu fazer essa fiscalização para averiguar a questão da nota fiscal, a última vez que eles compraram o combustível, e para ver se eles estão aplicando o percentual de redução de combustível. Neste posto, os fiscais conferiram as notas de compra, a fim de ver se a margem de lucro na operação de venda está dentro dos padrões razoáveis. O proprietário do estabelecimento, Marco Samarone, argumenta que a defasagem entre o anúncio e a consequente redução no preço das bombas se dá devido ao processo que passa pela produção e distribuição do produto. Infelizmente, entre a Petrobras e quando o combustível chega ao final, existe alguém no meio, essas são as distribuidoras. E quando diz que tem um aumento hoje, no outro dia a distribuidora já nos vende com aumento. Quando existe uma baixa, aí que nós vamos questionar a distribuidora, a mesma diz que está com o estoque alto, ou seja, ela tem que baixar o estoque. Então, quem mais pega a porrada é quem está aqui na ponta, que somos nós o revendedor, e quem está também lá no início, como a Petrobras, que é muito pressionada. Quem está no meio, que não existe uma certa fiscalização, que é as distribuidoras, elas terminam ganhando, porque não existe quem pressione, somente os donos de impostos pressionam. E tem que comprar delas, não existe como comprar de um outro. Então, ou seja, nós que estamos na ponta, somos quem somos mais bombardeados. Porém, eu acho, estava falando agora com o promotor, que devia ter uma grande fiscalização era nas distribuidoras, porque eles é que fazem essa questão de aumento e baixa, depende deles. Ainda durante a ação, também foi feito um trabalho de aferição das bombas para saber se o consumidor está levando exatamente a quantidade que está sendo paga. Isso além de testar a qualidade do combustível. Neste aspecto, nenhuma irregularidade foi detectada. Tem empleo de aferição das bombas que está levando. Tchau! Obrigado.